Olá, meus amigos, tudo bem? Quem me acompanha há algum tempo sabe que uma de minhas paixões é a cirurgia plástica de nariz, a rinoplastia. Estamos num tempo de pandemia, onde todos nós devemos utilizar, por enquanto, as máscaras faciais. E a pergunta que surge, como ficam as rinoplastias, as cirurgias plásticas faciais, nesse tempo de pandemia, com a utilização de máscaras? Eu faço bastante rinoplastia e, desde o começo da pandemia, eu notei uma perda de resultado, em especial da ponta e do dorso do nariz, em pacientes que utilizavam certos tipos de máscara. E eu fui estudar isso daí um pouco mais a fundo, reparar isso daí um pouco mais a fundo, e percebi que pacientes que utilizavam a máscara muito apertada, e essas máscaras de alcinha que prendem atrás da orelha tinham uma perda de resultado, na maioria das vezes temporária, em dois casos permanentes, de ponta de nariz e de dorso. Como que isso estava acontecendo, né? O paciente prendia a máscara atrás da orelha, a região do nariz fica um pouco, com a sensibilidade um pouco diminuída, nos primeiros dias depois da cirurgia, nos primeiros meses depois da cirurgia, e não sentia que a máscara estava apertando a ponta do nariz, e perdendo definição e abaixando a ponta do nariz. Associada a isso, a parte, a região superior da máscara, que ficava em contato com o dorso do nariz, estava tendo um afundamento nesta região. Então, qual a saída que eu achei para a gente contornar essa questão e o paciente poder continuar utilizando as suas máscaras de proteção facial? Usar aquelas máscaras de amarrar, aquelas máscaras que amarram aqui em cima e amarram aqui na parte de baixo. Essas máscaras, eu oriento meus pacientes a utilizarem elas não muito apertadas, bem frouxas, só para sustentar mesmo essa região e não ficar apertando nem a ponta, nem o dorso do nariz. E o paciente consegue utilizar elas sem problema. Todas as outras medidas são mantidas, né? Alguns amigos meus têm reparado um pouco, um certo aumento do índice de infecções, e eles acham que pode ser devido ao uso de máscara. Eu não tenho percebido isso, o índice de infecção nosso é baixíssimo e continua sendo baixo ainda assim. Em relação ao uso de óculos, só uma curiosidade, uma paciente minha perguntou ontem, o uso de óculos, como que eu faço? O paciente, logo depois que a gente tira o gesso, pode continuar utilizando o óculos, só que ele prende uma fita, um micropor, prendendo na testa e nessa região do óculos, de modo que eleve o óculos e o óculos não fique tocando no dorso do nariz e a gente não tem um afundamento nessa região. Espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e bom dia!